Estamos aqui com o seu Laércio Marcos, seu Laércio, o que que aconteceu meu amigo? Por que que você tá triste? Conta pra gente. Tô com uma situação difícil, doente. Eu não sei nem como explicar, nem como falar. Abre o coração. Eu preciso. Com vergonha de pedir pros outros, por favor de um, por favor de outro. Eu não sei como fazer, sabe? Eu não sei. Eu só tô dependendo de favor dos outros. Tô aqui, numa situação difícil. A mulher queria me pôr em oração de despejo, aí me humilharam. O senhor hoje mora de aluguel. Hoje eu moro de aluguel. E o senhor pra ser despejado? É, tava, mas consegui arrumar. Quanto que o senhor paga de aluguel aqui por mês? Aqui eu pago setecentos e cinquenta. Setecentos e cinquenta, tudo isso? É, sim senhor. Aqui. E eu roubei um outro aqui, um outro, como se quiser, na barreira grande. Pagando, pra pagar, quinhentos e cinquenta reais. Certo. E não tenho condições de pagar porque eu fiz um empréstimo para fazer o enterro da minha esposa, me atrapalhei, me emmanalei tudo e eu não sei como fazer. Não tenho condições. Eu ganho simplesmente trezentos reais. O senhor não é aposentado? Sou aposentado, mas o meu dinheiro vai tudo na dívida. E só sobra trezentos reais? Só trezentos reais. E eu não tenho, então eu tô no desespero. Eu encontrei duas filhas de Deus aqui. Francisco, que contou a história pra gente, né? Sua esposa também. Sim. Tudo bom? Chamou aí o Marcos aqui e a gente veio conhecer você. Diz que eu tava na rua também, né? Ele tava na rua, a gente tirou ele da rua. E eu não cheguei nesse ponto. Eu cheguei. Mas eu não cheguei aqui. E nem vai chegar. O senhor não vai pra rua não. Fica tranquilo. Eu não sei nem explicar pra vocês. Até sábado. Até sábado. Até sábado. Eu não tenho. Hoje eu não saí pra ver nada assim. Pedir esbola pros outros na rua. Eu ia pedir esbola pra rua. Eu não pude porque hoje eu não tô nada bom. Infelizmente, não tô nada bom. O que que o senhor tem? Pra começar, o que que o senhor tem no olho? Eu perdi essa visão. Você não enxerga do olho direito? Não, não enxergo só isso aqui. Estou atrapalhado. Essa atrapalha essa aqui. E eu não consegui fazer o tratamento na rua Tamandaré. Eu não consegui mais fazer o tratamento. porque eu me... Me decaí. Me decaí bastante, sabe? Eu não sei nem como explicar assim a realidade. Porque eu sou da pessoa sozinha. Se eu puder fazer minha vida, tudo bem. Mas é a única coisa que eu detesto. É precisar de favor e esbola dos outros. Porque eu não tenho condições. Então agora hoje, se for preciso, eu joelho no pé dos meus irmãos. Digo, me ajuda aí, por favor. Porque eu não tenho condições. Não tenho. Infelizmente, a verdade é essa. Quantos anos o senhor tá? Eu vou completar agora, em janeiro, 80 anos. 80 anos? É, agora em janeiro. Dia 16 de janeiro de 1944. O senhor disse que perdeu a sua esposa. Mas o senhor tem filhos ou não? Tem, mas meus filhos não ligam pra mim nem nada. Não te ajudam? Infelizmente, nem no remédio eles não compram. Eu remédio. Sério? Então hoje é o senhor por você mesmo? Você tá sozinho na vida? É só eu e Deus. Independente do povo de um, povo de outro. Eu só não tô passando fome porque os vizinhos aqui me dão alimentação, me dão uma forcinha. Se eu preciso de remédio, às vezes os vizinhos aqui reúnem, vai e compra remédio pra mim. Como essas moças que é porcionária do senhor, me comprou remédio pra mim, que eu não tinha remédio da pressão. Quais remédios que você tomou hoje? Da pressão e o que mais? Eu tomou da pressão, que é o inalapril. Tem um outro remédio que tá lá dentro lá. Eu tô pegando, eu não sei direito a dar um comprometinho. Eu não sei. Ah, pra falar a verdade, eu não... Pra que não guardar roupa aqui. Certo. Você tem mais algum problema de saúde além da visão? Você tava falando pra mim da barriga também. O que que tem na barriga? Eu tenho isso aqui. A hernia que eu operei e voltou. Eu tenho comércio de câncer na próstata. O médico diz que se eu não me cuidar, eu tenho pouco tempo de vida. E eu tenho diabetes. O diabetes é altíssimo. Na reservatória, hoje mesmo, infelizmente, não deu para sair porque eu não tô aguentando a fraqueza no corpo. Tô com uma tontura, parece que eu vou cair. Eles falam que era labiritista, mas não é. Que eu tomo remédio para labiritista, mas não passa, piora. Então daqui, o pacote tá piorando a situação muito. Seu Francisco, por que que ele tá pra ser despejado? É porque ele acabou fazendo esse empréstimo consignado, né? Que comprometeu muito a aposentadoria dele. E ele não teve condição de arcar com o compromisso do aluguel na imobiliária. Mas se a gente conseguir pagar o aluguel dele, ele continua na casa ou ele já vai ser despejado de qualquer forma? A imobiliária fez um acordo com ele de perdoar essa dívida que ele tava com 7, 8 meses de aluguel, que eu fui ver isso na imobiliária. Pra ele sair até sábado. Ele tem que sair agora? Tem que sair até sábado. Não tem mais acordo? Sim. Então, de qualquer forma, ele vai sair daqui? A imobiliária, sim. Só que ele arrumou um outro local, que ele tava explicando lá na Barreira Grande, que fica próximo alguns conhecidos dele. Então, como ele tem esse problema da quase cegueira, ele se alimentava, como ele ficou com receio de usar o fogão, mesmo a comida que alguém doava pra ele, ele comia fria. Sim. Porque ele tinha medo de se queimar, de usar o fogão. Ele não tem visão mais, né? Não. Exato. Então, estando próximo alguns conhecidos, essas pessoas se comprometeram de ajudar. Não é tão longe, a gente também consegue ver um auxílio, entendeu? Então, a principal coisa... Se eu pudesse realizar um sonho seu agora, o que você gostaria de ganhar? Como o senhor me disse que eu não tô entendendo direito. Se eu puder realizar um sonho seu, um sonho seu agora, o que você gostaria de ganhar? Qual sonho você gostaria de ter realizado hoje? Eu, ah, meu Deus do céu, primeiro a minha saúde, e depois eu queria ter a moradia e me apagar, o meu aluguelzinho. Beber, beber na parte. Eu não sei pedir as coisas. O aluguel dele, o aluguel dele, que ele viu, de quinhentos e cinquenta reais. Sim. É... E ele só consegue tirar trezentos, trezentos e pouco. Porque o resto é comprometido. Só que esse comprometimento termina em dezembro. Sim. Então, ele precisaria de uma ajuda... Até dezembro, pelo menos. Até dezembro, com pelo menos uma parte, ou um aluguel, desse que ele vai até dezembro. Porque daí, a partir de dezembro, as coisas já iam melhorar. Aí, aí eu já recebo o meu salário. Inteiro. Inteiro. E aí conseguiria... Quanto que é o seu salário inteiro, quando eu estivesse fora dessa dívida? Com esse aumento que teve, que eu não sei se foi conseguido, eu não sei. É mil... Trezentos e vinte. Tá. Então, a partir de dezembro você volta a receber? Aí, a partir de dezembro, eu recebo normalmente. Normalmente. Meu amigo, uma coisa eu posso te garantir aqui agora. Pra rua, você não vai. Você vai pra sua casa, onde você quiser. A gente vai te levar pra sua casa lá. Pra rua, você não vai. Então, você pode dormir em paz essa noite. Eu me comprometo. Certo? Com você. Então, em casa você vai ficar. A gente vai organizar sua mudança. Os amigos aqui, todo mundo vai te ajudar. E nós vamos te levar. Certo? Até antes, se você quiser. Se você quiser mudar amanhã, depois da manhã... Se você quiser... Ontem, quando nós estivemos aqui, eu falei assim... Seu Laércio, queria vir ver o senhor amanhã. Ele falou, amanhã não vai dar. Foi. Por quê? O que o senhor ia fazer hoje cedo? Eu ia pedir esmola para arrumar o carreto. Para pagar o carreto da mudança. Ele ia pedir esmola. 150 reais. 150 reais. 150 reais. Eu falei, então, senhora Laércio... Amanhã, quando a gente estiver de volta aqui... Eu, Alex ou Marcos... Eu vou te trazer os 150 reais. Foi isso que eu falei. Até, inclusive, o senhor falou para mim... Isso. Que eu iria sair... Não ia na rua pedir esmola. Aí, a esposa do senhor falou para mim que não era para ele sair para pedir esmola. Exatamente. Que ela ia arrumar o dinheiro. E o dinheiro está aqui. O dinheiro do seu carreto está aqui. O dinheiro está aqui. Então, você já está com o dinheiro. Já está. O dinheiro está aqui. Já tem o aluguel. Eu vou até deixar aqui. Já deixa com ele aqui, já. 150 reais. Tem 150... Dá na mão dele para ele ver. Pronto. Tem aqui, ó. 150 reais para você e o seu carreto. Esse é o dinheiro do carreto. Você não vai precisar pedir na rua. Calma. É sábado que está comprometido o carreto, né? Três horas da manhã. Esse dinheiro o senhor guarda para o carreto. Se o senhor precisar de alguma outra coisa, do remédio, coisa e tal, nós vamos ver isso aí. Já deixa esse dinheiro do carreto. Esse aqui já resolveu para mim fazer um carreto. Isso. E para ele andar, o pessoal com uma visão dele é ruim, ele vai se escorando nas coisas, ó. E ele é o senhor sozinho. Então, para acontecer um acidente aqui... Eu fico assim, sabe? Desse jeito, assim. Ando na rua, desse jeito. Desse jeito que o senhor está, você consegue andar na rua ainda? Mas o senhor... Eu vi que o senhor está cheio de machucado. Você cai na rua? Caindo. Então... Eles acham ruim, brigam. Eles falam que, às vezes, quando eu peço ajuda para atravessar, eles falam que... Que não ajuda cego. Por que que eu saio de casa? Se bem, eu tenho que ficar dentro de casa, não na rua, para dar trabalho para os outros. Então, estou aqui. Hoje eu não saí porque foi essa senhora que pediu para que eu não saísse. Então, estou aqui. Mas... O senhor não pode sair de casa do jeito que você faz. Você tem que ficar catinho. Eu só fico... Durante o dia, fico deitado. Levanto. Vou até o portão. Vou escurando. Sempre escurando. É a vida, filho. É a vida, filho. Eu estou desiludido, sabe? Não fica desiludido. Você vai ver que muitas pessoas vão estar aqui para te ajudar agora. Sua vida vai mudar agora. A gente vai tentar conseguir um médico para você. Vai tentar conseguir tudo, tá? Tá bom. Tá bom. Fique em paz. Eu quero que você durma tranquilo essa noite, porque na rua você não vai ficar. E se você já está... Já estou. Com o caminho andado já. Já estou com a casa pronta. Certo. Os aluguel a gente vai conseguir. Ah, falar disso. Eu vou mostrar para vocês o endereço de lá. da onde eu moro. Tá. Da onde eu vou morar. Onde você vai morar. Onde você vai morar. Eu vou ocupar a vontade do senhor. Ali na televisão, tem ali, tem um endereço ali, faz favor. Para mostrar para vocês o que eu gosto da verdade. Eu não gosto... E a gente vai tentar um micro-ondas para o senhor poder esquentar a comida sem usar o fogo. Exatamente. De repente até a gente faz umas marmitas congeladas, mas aí consegue esquentar e ter alimentação. Eu gosto de mentir, eu gosto da verdade. A verdade. A verdade. Sempre a gente ganha. Por isso, por Deus. É verdade. Será que ele achou lá? Ele está procurando. Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Calma. Ele acha. Ele é um rapaz esperto. É louco essas coisas? Você vai ver. Daqui uns dias você vai estar zero. Se Deus quiser, você vai estar... Para voltar o ônibus. É esse aqui. 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 Eu não vou mostrar seu endereço na internet, mas tudo bem. Senão vai vir um monte de gatinha te visitar. Aí não pode, né? Sim. Aí é. Eu não sei se eu vou ter mais. Eu não vou encontrar mais ninguém. Agora é minha esposa. Ah, que bonitinho. Foi impressionante. Eu lembro ela. É isso. Já gostei de você. O senhor amava muito sua esposa? Não. Não vou lá. Sim. Eu sinto falta dela. Eu sinto falta. Eu sinto falta. Eu sou até hoje. Ela era tudo pra mim. Não vou encontrar outra mulher igual a ela. Meu Deus do céu. Não. Não vou. Porque aquela foi o amor ao primeiro e o último. Seu Laércio, outro amor você não vai encontrar. Mas um monte de amor de amigo você vai ter agora. Meu Deus do céu amava. É isso. Como eu tô satisfeita e arrecadona. O meu já ganhou de graça. Já ganhou de graça. O meu também. O senhor Francisco também. Todo mundo aqui. É. Principalmente. As meninas também. Olha lá. Todo mundo aqui. Torcendo por você. Laércio. Tô aqui com o Marcos. Que foi uma alma que a gente resgatou da rua. O Francisco ajudou. A sua esposa também. E olha. Eu te garanto. Tem milhões de pessoas de bom coração que estão nos assistindo agora. A sua história vai rodar o mundo. E de coração. É uma das histórias que mais me tocou. Eu te vejo. Eu vejo meu pai. Eu vejo uma pessoa que eu não. De coração eu não consigo. Eu não costumo me emocionar em vídeo. Mas por Deus do céu. Se for pra eu pagar tudo. Pra você. Até o último dia da sua vida. Ter uma casa. Você vai ter. Fica tranquilo. Se seus filhos não olham por você. Hoje você ganhou aqui pelo menos 4, 5 amigas. E milhões de pessoas que estão vindo aí. Principalmente. Eu vou abrir uma vaquinha. Principalmente essas duas filhas. Que eu amo esse pessoal. O senhor autoriza a gente abrir uma vaquinha no seu nome. Pras pessoas doarem dinheiro pra você. Pra gente não só ver a casa dele. Mas ver a saúde dele. Ver o olho dele. Ver tudo. Você autoriza? Autorizo. A partir de agora. De coração. Quem puder doar. Doa. Eu vou fazer minha parte. Eu vou doar. Vou ajudar. E quem puder. Tá aqui embaixo nos comentários. Meu amigo. Me dá um abraço aqui. Eu só quero um abraço. De coração. O senhor não vai. Fica em paz. Você dorme tranquilo essa noite. Que eu vou parar tudo que eu estou fazendo. Pra te colocar na outra casa. E você ficar em paz. E a gente cuidar da sua saúde também. Certo? A única coisa que eu fico preocupado. É com esse. Vamos te levar no médico também. Me levaram na prosta. Que me abandonaram. Não me levaram no médico. Vamos procurar. Se tiver algum médico assistindo esse vídeo. Que cuida de prosta. Que cuida da saúde. Por favor. Entre em contato com a gente. Eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo. Pra alguém poder entrar em contato. E o que a gente puder. O pessoal vai. Eu vou deixar um valor mínimo da vaquinha. O resto é vocês que vão doar de coração. E aí. Enquanto a gente chegar. A gente vai usar tudo. Pra mudar a vida desse rapaz. Certo? Tudo bem. Fica em paz. Muito obrigado. Deus é contigo. Muito obrigado pelo rapaz. Para o cliente. Seu senhor lindo. Que vai viver muito ainda. Vai ser mais um exemplo de mudança aqui. Obrigado Francisco. Desculpa. Sibeli. Sibeli. Obrigado. Por ter me mostrado esse senhor. De coração. A gente vai vir aqui. Ó. Casal maravilhoso. Sem palavras. Obrigado. De coração mesmo. As meninas que ajudam ele. Obrigado. Sem palavras. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho. Cinco. Eu tenho cinco mulheres e um homem. Seis filhos. Mas ninguém liga pra mim. Quem liga pra mim. Um pai cria seis filhos. Mas seis filhos não cria um pai. Só isso. Mas não cria. Solares. E depois que a sua esposa faleceu. O senhor acabou ficando sozinho. Infelizmente. Fique em paz. A ajuda tá vindo e não tá vindo pouco não. A gente vai vir forte pra te ajudar. Tá bom? Tá bom meu querido. Dorme tranquilo essa noite. A gente vai conseguir tudo pra você. Você tem a minha palavra. Tudo bem. Obrigado. E agradeço. Foi um prazer te conhecer. E eu também. Agradeço por conhecer o senhor. Fica com Deus viu. Tá. Tchau tchau. Ajuda aí pessoal. Tchau. 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 Tudo de bom.